Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar A luz de um duro dos desesperados Há um cais de fogo pra quem precisa chegar No penal a terra e os afogados Eu tô dizendo, esse não vai demorar Uma noite longa pra na vida durta Já não importa, basta poder te ajudar São tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sei que virá Do penal a terra e os afogados Eu tô te inspirando Que se não vai demorar Do penal a terra e os afogados Do penal a terra e os afogados Do penal a terra e os afogados Eu tô te inspirando Eu tô te inspirando Do penal a terra e os afogados Do penal a terra e os afogados Do penal a terra e os afogados Eu tô te inspirando